Rua João Teodoro, hoje 30 de agosto. Olha como está a rua. Essa é a rua Cheers. Hoje 30 de agosto, agora exatamente 4h55, próximo das 5h da manhã, bem movimentado. Aqui é o Shopping Mall, nessa rua lá na frente é o Shopping Valtier, Valtier Premium, Shopping Valtier Shopping, Galeria Pajé, e essa é a Rua João Teodoro.